Ao longo desses 10 anos de E-Plus, eu me deparei com muitos desafios. Todos eles essenciais para o meu desempenho, para o meu desenvolvimento e para o desenvolvimento de toda a equipe. E com eles vem essa garra, essa vontade de fazer o projeto dar certo. E para mim isso é o Be Hungry, de ter essa fome, essa vontade de ir para frente, de parar o desafio do dia a dia sempre de frente, com um sorriso, e vamos lá, e vai dar certo, e sempre buscar melhorar. O Be Brave é a coragem para enfrentar desafios do dia a dia, da vida, ter uma mentalidade que busca através da comunicação, da empatia, em ouvir todo mundo, pessoas, departamentos, grupos, para que todos estejam comprometidos e tenham confiança para alcançar os objetivos. Be Human é ser resiliente, ter empatia, coração e mente abertos, sem julgamento, sem preconceito. É olhar ao redor e ser inspirado, é contagiar os outros com propósito e ainda respeitar a jornada individual de cada um. Be Human é o que eu aprendi aqui, o que levo para casa, o que eu dissemino, é o que eu vejo, meu alicerce e influência dia após dia. Be Plus Be Plus Be Plus Be Plus Be Plus Be Plus Be Plus